E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo bom. Estamos aqui pra continuar o nosso rumo estrelato quando dá visão da massa ou melhor jogador do mundo como preferir, tá ligado? Ganhou pela segunda vez seguida o prêmio Balor Jor. O cara é brabo, mano. No último episódio a gente voltou a jogar bem com o monstro, né? Então eu tô bem contente e bem ansioso pro vídeo de hoje, cara. Espero que a gente continue a boa fase e que a gente continue marcando gol e dando assistência. A assistência é meio difícil porque o Richard só tá no nosso ataque, né? Mas gol a gente vai tentar fazer porque aí só depende de nós, certo? Então partiu, bora pro episódio de hoje e como vocês podem reparar eu tô usando o quê? Camisa do canal. Que você pode adquirir a sua também, comprando lá na loja. O link vai tá aqui no comentário fixado e também vai tá mostrando aí esse post pra vocês aqui abaixo do vídeo, certo? Então é isso, bora. Bom, como de prática a gente já tá aqui dentro do nosso calendário pra gente descobrir o que a gente vai fazer hoje. Bom, a gente vai jogar contra o Huesca que ganhou do Barcelona na última partida. Eu lembro disso, tô com a memória boa. Depois a gente vai jogar contra o Rayo Valecano, Tottenham, aí Mallorca e Levante. E deite-se. Tá, depois dessa piada horrível, vamos ver o que a gente... Né. Não tem muito o que fazer, né, cara? Eu prefiro que fosse o Lincoln no meu ataque. Eu já falei isso. Aí você vai me perguntar, pô, você gosta do Lincoln? Não, mas eu já dei mais assistência pro Lincoln do que eu já dei assistência pro Richarlison. Isso eu tenho certeza. Então, né, numericamente falando, eu preferia que fosse o Lincoln no meu ataque. Mas, como eu não escalo o time, eu já falei isso já mais de mil vezes aqui, posso fazer nada. É só aceitar e jogar meu joguinho, certo? Então, eu vou jogar nosso joguinho. Se você ainda não deixou seu like, cara... Pelo amor de Deus, aí é complicated, né, mano? Deixa seu like aí, mano. Que pecado, que crime... Meu Deus, minha cadeira tá quebrando mais. Agora eu olhei aqui pro lado, chega e me deu uma tristeza. Mas, enfim, eu ia falar do like. Já tá vendo? Deixa o like, mano. Pô, compartilha o vídeo pra ajudar eu a comprar uma cadeira nova. Porque tá difícil aqui, cara. Daqui a pouco eu não tenho cadeira. Daqui a pouco minha cadeira vai quebrar toda. Mas, enfim, deixa o like, se inscreve. Compartilha o vídeo se for, né... Se você tiver algum amigo aí, algum grupo da WhatsApp que vocês conversam de pés. Solta lá. Se quiser virar membro do canal, também vai me ajudar muito. Seja membro aí do canal. E o que mais você quer falar? Me segue nas minhas redes sociais. Instagram, Twitter, tá tudo aí na descrição. Recomendo bastante o Instagram. Porque no Instagram eu aviso que eu tenho vídeo novo através dos... Dos stories. E converso com todo mundo que me manda mensagem, tá ligado? E tá bem legal. Vamos mostrando o monstro no destaque, enfim. Mas ele vai ajudar todo mundo, né? Todo mundo vai pro... Todo mundo tá indo pra campo pra ver o cara jogando, né, mano? O brabo. Não tem jeito. O homem é o homem, mano. A torcida quer ver show dele. Toma! Olha o desvio, mano. Ia ser muito bom com o desvio, cara. Ele tentou com a direita, tirado o goleiro. Não pegou bem. Ó, 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 ó. Eu coloquei na cabeça do cara, o cara não conseguiu subir pra ganhar. Que pecado. Ah, e já pensou se eu puxo esse pênalti? Eu ia falar essa falta, mas ia ser pênalti. Que é falta, né, mano? Mas é uma falta muito mais grave aqui dentro da área e tal. Entendeu? É, tá bom. Não vou explicar a regra de jogo aqui, né? Pelo amor de Deus também. Agora eu sou o quê? Eu sou o PVC agora? Alguém faz esse gol! Faz, Odegaard! Que! Solou, mano! Solou a bola! Era pra me ter chutado aí, ó. Eu perdi o time do chute. Aí eu me lasquei. Caraca, mano, como que você... Mano, como que você... Mano! Mano! Como que você isolou essa bola, véi? Ah, eu queria mais um escanteio. Essa daí, véi. Bom, vamos pro segundo turno 0x0. Mas eu tô jogando bem. Eu tô jogando bem. Eu tô gostando dessa partida do Davi. Não fez o gol. Mas por sorte, assim, tipo, falta de sorte, né, no caso. Teve umas bolas aí que desviaram no zagueiro, tá? Não sei o quê. Mas tudo bem, cara. Eu acho que a gente tá muito mais próximo de fazer o gol do que não fazer o gol. Então, eu espero que dê tudo certo pra nós. E se esse cara não sair levando todo mundo, esse Luizinho, a gente faz o gol. Os caras tão confiantes, hein? Os caras tão confiantes, hein? Como aqui é emoção. Davi. Ah, e... Se o Dergade consegue rolar essa bola pra mim, eu ia fazer um gol, mais um gol, cara. Ia ser um golão. De cabeça! De cabeça! Ah, não é trago. Vai ter que dar uma estilingada nela. Que azar. Falta! Ah, eu queria essa falta. Os caras... Ó, vai entrar o Lincoln no lado do Charleston. Ó, o Croce, o Croce, o Croce. Vem cá. Não, Croce, mas toca direito, jovem. Aí vai na segurança. Não, véi. Desse jeito, não. Eita. Ó, os caras não tocam direito pra mim. Os caras me odeiam, mano. A gente já não tem mais tanto tempo. Bora, Corto A. Enceba, não. Não é possível. Não vou nem ver esse gol. Não é possível. Ele tá perdendo pro Ruesca, clã. Igual o Barcelona. É, parece que o Ruesca tá encebando pros caras, pros primeiros colocados, hein. Nem o Barcelona conseguiu ganhar desse time. Não era eu que ia ganhar, né. Olha, os caras meteram 2x0 em nós, mano. Mas olha esse cara carregando a bola. Olha, olha o Modric. Olha o Modric atrás dele. Olha o Modric. Olha o Modric. Ó, ó, ó. E ninguém fecha o ângulo de chute do cara, né. Impressionante. Esses caras do meu time são sub-15. Esses caras não tem malandragem nenhum do futebol. Acaba logo essa palhaçada aí, Juiz. Na moral. Bom, é isso, né. Perdemos. Depois o Ruesca. Então tá bom. Bora. Bora seguir nosso bailar, Erson. A gente continua em primeiro lugar. 28 pontos. Menos mal, né. Menos pior de ruim. Sequência de vitórias e a Madrid chegar ao fim. Você tava esperando o quê? Bora, só vamos logo. Sem massagem, só bora logo. Estamos em Camperson. Qual o nome desse estádio? Campo de Futebol de Vajiscas. Vajiscas. Bora. Servirem como mostra os dois times. Eita, esqueci a bola. Esqueci os seus adversários o tempo todo. Bateu pro gol. Olha ele aí, ó. Naquela hora que eu esqueci a bola ali, eu já ia mandar o... O chute pro gol, né. Mas esqueci a bola. Toma, respeita. O pé vai marcar golfe. Eu não fiz lá no outro jogo, mas aqui eu vou fazer. Tá de sacanagem. Ô, sou o Davi melhor do mundo, rapaz. Você tem que começar a respeitar a história do homem. Mano, eu tô falando, cara. Esse raio vale... Valecano, 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 valecano aí, que não sabe de nada. Achando que vai... Pô, não vou me parar. Vocês vão me parar. Pô, eu deitei na Premier League, mano. Eu deitei na Premier League. Estante de sacanagem. Monstro da Premier League, toma. Bravo. Gol chave. Gol chave, gol iniesta. Hoje as piadas estão, ó... Lá embaixo. Outro patamar. Só não disse que é o patamar de cima. Outro patamar pra baixo, só se for. Mas tá outro. Sai! O cara me atrapalhando aqui. O cara do meu próprio time. Ah, o goleiro com a pontinha dos dedos impediu o meu golaço, velho. Não acredito nisso. Você tem que ser muito mal com a vida, goleirão, pra fazer um negócio desse. Advícola. Esse cara tava sendo sondado por times aqui da... América do Sul, né? Eu acho que ele era da América do Sul. De algum time daqui saiu, mas era pedido por alguns times aqui, não é? Ou é outro Advícola? Opa, eu passei a caneta no cara aqui. Eu vi. Ai, 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 vai fazer um golaço. Lógico, só dá pra fazer lance... Olha, toma. Ai, foi quase que ia fazer um golaço agora, jovens. Dmitrievski. Nossa, olha o nome do maluco. Dmitrievski. Toma, aqui eu marco a saída de bola. De vocês tão achando que vocês vão sair assim, vão sair tocando? Ah, aqui marca a pressão, fião. Pronto, acabou o primeiro tempo. 1x0 do Davi. Bora. Bora, 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 que bora, que bora. Toma. Opa, vem tranquilo, papai. Opa, erraram o passe e... Que novidade em... Mais uma bola esticada. Vamos azar. Olha no rebote. Eu queria que tivesse sido a assistência minha, mas nem pra isso o azar serve. Nem pra isso esse maluco serve. É horrível a esse ponto. Nem pra fazer um gol com a minha assistência esse maluco presta. Incrível. Incrível como você é horrível, cara. Mas vai acabar o jogo já. Bora, bica essa bola aí que acabou. Fim de papo. Davi e Eden Hazard. Não sei se é azar ou hazard ou hazard ou hazard. Não sei o que eu tô falando nesse maluco. Pouco me interessa também. Eu quero mais aqui, né? Nada. Eu não quero nada, não. Esquece. Eu vou ficar quietinho. Eu não quero nada, cara. Sabe o que eu quero? Eu quero ficar em paz. Quero meter caixa. Só isso que eu quero. Falar nada de ninguém. E é isso. Vamos jogar melhor. Será? Como você tem tanta certeza disso? Dá pra nós ganhar, mano, desse Tottenham. O cara só... Ele só tem o Harry Kane e só, mano. E o Harry Kane nem tá tão bem. Tá 81 de over. O Richarlison é melhor que ele. Tecnicamente falando. Níveis de overall. Overall. Oba! Estamos... Um campeão agora nesse estádio aí que eu conheço bem. Fiz muito gol nesse estádio aí com a camisa do... Do Tottenham. Espero voltar a marcar nesse estádio. Só que agora é pelo Real Madrid, né? Defendendo as cores do Real Madrid. E marcando a lei do ex. A gente tá ligado que existe. Vamos ver no que vai dar. A gente perdeu o primeiro jogo, né? Pro Tottenham em casa. Calma, Rodrigo. Não se afoba não. O Rodrigo se afogou. Olha lá. Chutou pra fora. Não conseguiu nenhum escanteio. Conseguiu bosta nenhuma. Afobado. Existe um negócio que a gente consegue fazer de campo, time. Chama a trabalhar a bola. É bom às vezes. Caraca, mas esse goleiro hoje tá aqui, tá, hein, fi? Virou o Neuer, ele. Cacete, meu irmão. Nunca esse cara catou tanto na vida dele como ele tá catando hoje. Meu Deus. Olha o Bale me marcando, mano. Eu tô pegando o asco desse cara aí, hein. Ah, Rodrigo. Mentira que você atrapalhou esse passe do cross. Essa bola passou. Ai, velho. Eu não tô acreditando. Que não foi gol. Meu coração aqui, ó. Cara, eu tô jogando muito, hein. Diferente da outra partida que eu tinha jogado bosta nenhuma. Essa daí que eu tô jogando bem. Ih, termina-se o primeiro tempo. Zero a zero. Mas eu tô jogando muita bola. Tá porreto. O Real Madrid tá jogando bem. Mas o Davi tá sobressaindo. Tá sendo um nome... ...a se reparar. Tá faltando qualidade técnica nas duas equipes, né. Tá faltando você calar a boca, casão. Que dá pra criar, dá pra tocar a bola, dá pra... Que que foi... Mano, você não vai dar essa falta. É sério que você vai dar essa falta? Tô triste, tô triste, tô triste. Não tô feliz. É, parece que vai acabar o jogo e eu não vou fazer a lei do ex nenhuma, tá ligado? E é isso mesmo. Olha, mano. Vagabundo, véi. Essa bola aí, se eu tivesse conseguido ir reto, talvez eu podia fazer o gol. Mas enfim, acabou 0 a 0. Mas eu joguei bem, como eu falei, eu joguei bem, mano. Olha lá, eu fui até inclusive o melhor da partida. Mas... Não conseguimos ganhar. Passamos em primeiro colocado. E é isso. Vamos que vamos. Agora tem o Mallorca. A gente termina em qual... Em qual jogo que a gente termina? Já esqueci. Ó, a gente jogou Ruesca. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 4... Mallorca. E termina no Levante, é verdade. Aí, até que enfim, cara. O Lincoln é meu centroavante titular. Agora eu vou dar assistência, mano. Espero que sim. Não, vai dar bom, cara. Relaxa. Davi e Lincoln. Opa! Estamos aí no Santiago Berners. Olha o tamanho desse estádio, mano. Meu Deus, mano. Olha o tamanho desse estádio. Mano, é muito alto, cara. Deve ser muito... Mano, tipo assim. É da hora, é da hora. Mas imagina você ser a pessoa que tá lá na última fileira. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Deve ser muito ruim pra ver o jogo, mano. Sério, sério. Sem maldade. Você deve ver tipo umas formiguinhas correndo atrás de uma bola minúscula. Talvez você nem consegue ver a bola, tá ligado? Muito bizarro, mano. Mas é da hora. É bem legal. Mas deve ser ruim pro cara que tá lá em cima. A verdade é que não dá pra você ficar qualificando muita coisa. Não pode qualificar. Limpou por dentro! Ai. Ô, jovem. Não fica na minha frente, não. O que foi que eu te fiz, cara? Por quê? Por que vocês não fazem, mano? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Bota na frente. Bola perigosa. Tá lá, rapaz. Respeita. Chama. Ah, pediram pra me trocar o cabelo, né? Agora que eu lembrei. Eu vou ver se depois dessa partida eu troco o cabelo do homem. Era pra mim ter trocado antes, né? Mas esqueci, cara. Esqueci de fazer esses bagulho. Sou benjão. Toma. Ah, eu vou querer nem ficar vendo ele me play. Esquece, esquece. Vai, 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 vai. Toma. 1 a 0. 1 a 0. Vocês imaginam que vai mudar muito os mortais, né? Chega bem de ladrão ali. Ficou de frente. Pode bater. Bateu pro gol. He, he, he. Toma mais um. O Degard meio que ele deu uma erradinha ali. Aí deu uma acertada, né? Bora. Do Real Madrid. Ele rolou muito. Era pra ele ter ido pra dentro logo pra fazer o gol. Como eu vi ele enrolando muito, eu falei assim, irmão. Toca pra mim que você vai errar tudo. Ele enrolou demais, mano. Não deu na primeira. E eu vou te falar. Hoje não. Hoje sim. Chicotei e faço o gol. Não vou falar que é estranho. Vou falar que é bonito o gol. Cala a boca, casão. Você tá muito... Que brisa louca é essa que você tava, parceiro? É muito mais rápida do que todos os defensores. Estavam do lado dele. Tá na bad trip horrenda, casão. Como tem que avançar. Deixar o time bem... Que viagem maluca. Que o adversário consegue escapar. Você fica... E acabou-se o primeiro tempo. 2x0 do esgudo do Davi. Monstro. Antia. Antia é o nome do treinador desse cara. Antia. É um cara que é contra as tias. Ele é um antia. Bola em jogo. Começa a segunda etapa. Davi. Ai, mano. O Odegarde roubou a bola de mim, cara. Por que meu time faz isso toda hora? É o Richarlison. É o Odegarde. Toda hora esses caras fazem isso comigo. Por que vocês fazem isso comigo, mano? Não é possível, Cortuá. Não é possível, mano. Isso é imundo. Os narradores antigos iriam contra o... Davi. Sai da minha bota, cara. Olha, olha, olha. Sai, mano. Caraca, maluco. Você não desiste mesmo, né? Os caras vieram atrás. Olha. Sai, loucão. Na conversa aqui. Não viu o que aconteceu. Toma, golaço de falta. Yes. Nossa, também tinha um ré-trick, hein? Ó, eu fiz... Nossa, eu fiz assim. Não, ré-trick. Toma. Ou então assim, né? Os caras... Os caras... Toma, assim. Direto. Então, tá aí. Meu ré-trick aí. Golaço de falta. Monstro. Eu guardo muito. Nossa, que tapa maravilhoso, mano. Ó. Nossa, que tapa, mano. Nossa, que falta bem cobrada, papai. Ó. Ó desse ângulo. Ó desse ângulo. Olha. Ai, véi. Que isso. Vocês gostaram, né, fi? He, he, he. Chama. Vai acabar já o jogo. Os caras ficam tocando bola aí e não arrumam nada. Acabou-se. 3 a 0. 3 gols do homem. Aos 15, aos 20, aos 81. E o Mallorca fez gol, mas é gol contra, né? E a cobertura completa do final de semana. Golo contra. Você vai ter o Globo Esporte segunda-feira com tudo sobre o grande jogo. Davi tirou 7 de nota. Merecia mais. Fez 3 gols. O Barcelona também ganhou. Ganhou do Levante, que eu vou jogar agora contra o Levante. Tá onde o Levante? Tá ali em décimo colocado. 22 gols e 24 partidas e 8 assistências, é? Uma média legal, uma média boa. Mas que poderia estar sendo muito melhor, né? O meu começo não foi tão esperado assim, né? Não foi da maneira como eu tinha planejado. Mas estamos voltando. O telefone tá tocando? Calma aí, deixa eu ver. Como sempre, era porcaria nenhuma. Vai, bora pro jogo logo. Eu tô cansado. Olha o Talismagno, onde que tá? Da hora. Espero que ele não mete a caixa em mim, né? Tomara, né, fi? Vamos ver. Opa! Estamos em Camperson. Nem consegui ler o nome do estádio, tava distraído aqui. Puts, eu vou ser expulso. Não, só amarelo. Foi sem querer, mano. Daí foi o cartão amarelo mais rápido da história, mano. Eu queria dar o carrinho no nada, porque o jogador caro, eu dei o carrinho em alguém. Piga o jogador desacertado da cabeça. Ai, velho, eu não acredito. Dá pra bater no gol. Dá pra bater no gol. Se ele não fosse o Richarlison, né? E como ele é o Richarlison, não dá. Eita. Eu preciso se tomar amarelo por causa dessa falta aí, que nem foi falta. Foi eu tentando dar um passe. Perdeu a bola. Toma! Tá lá meu gol, rapaz. Eu tinha que fazer o gol. Ah, eu não troquei o cabelo. No próximo episódio, eu não troco o cabelo. O que eu ia falar? Ah, eu ia falar que... Mano, depois que eu tomei amarelo, era meu dever fazer um gol, né, mano? Ou dar uma assistência, alguma coisa assim, pra reaver o que eu já tinha feito de porcaria, né? Nossa, que tapinha, mano. Pô, agora que eu vi a rede aí do gol, você viu que o Morumbi vai voltar até aquela rede caída atrás? A famosa véu de noiva? Pô, achei da hora, mano. Tem uns caras que tão reclamando, os caras reclamam de tudo. Ah, a gente não quer saber de rede, a gente quer saber de título. Lógico que quer saber de título, é lógico, é óbvio, Bill. Mas, mano, para de ser chato, mano. O bagulho é mó legal, mano. Prestigia o time. O torcedor tem que estar com o time, mano, nos bagulhos da hora também, hein, mano? Eu sei que é um bagulho simples, é a rede e tal, mas, mano, é um negócio da hora. Muito torcedor, mano. Queria que voltasse aquele tipo de rede, tá ligado? Tipo assim, eu não tenho muito problema com a rede, eu acho rede e rede, tá ligado? Mas meu irmão, por exemplo, ele sempre falava isso. Ah, tem que voltar aquela rede lá que tinha, tem que voltar aquela rede lá que tinha. Essa rede aí é uma merda, que não sei o quê. E, mano, voltaram, tá ligado, mano? Isso é bom, então. Tinha muito torcedor que pedia isso também. Então, cara, muito da hora, mano. É isso, tá? Então, para de ser chato, tá ligado? E vai lá e fala que ficou legal pro São Paulo, pelo amor de Deus. Não vai ser chato também. Depois os caras vão falar assim, pô, a torcida não gostou. Aí vão tirar lá o bagulho. Aí vai dar mó confusão, ainda vai perder. Então, sei lá, mano. Onde é eu? Só não seja chato, mano. E final de primeiro tempo, 1x0 o gol de Davi. Então, segue o baile aí, né? Vamos tentar aumentar essa vantagem. E quem sabe até fazer mais um gol ou dar uma assistência. Tentar não ser expulso também é importante. Tomou. Nossa, mas aí veio o time todo pra cima de mim e ficou difícil. Eu não tenho tanto recurso assim na manga pra conseguir me livrar de sete jogadores. Eu não tenho essa capacidade. Falta. Foi verdade, foi farta mesmo. Vou bater essa falta daqui. Eu passo ela pro Marcelo, toma. Oh, oh, oh. Por quê? Vocês ficam na minha frente, véi. Por que quando é o time adversário, os caras correm, o ângulo de chute todo aberto pros caras. Meu time não marca ninguém. Agora o time adversário sempre fica me marcando. Oh, mano. Vamos ser bonzinhos, né? Não marca você, você não marca eu também. Sai, Odegaard. Ai, meu Deus, cara. Ai, como... Caraca, maluco. Porra. Não é possível, mano. De novo você roubando a bola de mim. Por que, cara? A gente é do mesmo time, bicho burro. Animal. Toma, quase é meu gol, né, filho? É o que nos resta. Eu não tenho espaço pra girar a minha mão aqui, mas vocês entenderam, né? O Real Madrid! Isso aí, filho. Palhaçada. Odegaard, mano. Zagueirando já, mano. Eu ia dar o passo pro Richarlison, mas aí eu lembrei que o Richarlison é o Richarlison e eu não quis dar o passo pra ninguém, não. Lembra lá no PSG que várias vezes, tipo, tinha uns lances desses, eu dava o passo pro Mbappé, pro Ney. Eu podia dar o passo pro Richarlison, ela tava solo. Eu falei, não. Eu lembrei do que o Richarlison fez comigo e eu não quis dar o passo pra ele, não. Se você ainda não tá entendendo o que foi que aconteceu, passa lá no Instagram que você vai ver. Passa lá pra você e vai ver o que aconteceu. Você vai ficar embasbacado, o corrido. Sacanagem isso aí que esse maluco faz, mano. Esse cara faz de propósito pra mim poder ficar puto, né? Possível não, cara. Não tenho outra explicação. Foi o melhor da partida, 7 e meio, joguei muita bola mesmo. Tá, agora eu voltei a jogar bem, cara, até que enfim. E o Real Madrid e o Barcelona como pau a pau, fi. 37 e a gente tá na frente por causa do saldo de gols, mas ó, eles fizeram um gol a mais que a gente. A gente fez 25, eles 26. Mas a gente sofreu menos, a gente sofreu só 8, eles 12. Mano, tá muito parelho, mano, esses dois times. Tá muito parelho. Menino de ouro é o apelido do homem, menino de ouro. É o Bate lá do jornal, menino de ouro. É o apelido dele era esse, né? Eu não acompanho muito o jornal, mas pouco que eu vi da minha mãe que acompanhava, que acompanha. Acho que era mais ou menos isso aí mesmo. Mas enfim, cara. Bom, o que vai rolar no próximo episódio? Próximo episódio rola. Atlético Bilbão, Leganês, Granada, Aigetaf e Aibets. Entendeu? Então é isso, cara. Bom, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Nossa, espero muito que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Comenta aí o que você achou. Você acha que o Davi tá voltando na boa fase? Eu acho que agora vai dar, mano. Acho que agora ele vai deslanchar, tá ligado? E aí é só bola na rede. É só felicidade, só alegria, só emoção, só diversão. Certo? Então é isso. No próximo episódio a gente troca o cabelo. Pra quem pediu aí, cara. Eu dei uma esquecida, mas eu lembrei. Aí agora no próximo episódio eu troco, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela sua presença. Valeu. Não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal. Ativar a sineta das noites. Fica assistindo vídeo novo todo dia. Se ativar da noite aqui no YouTube. E eu espero te encontrar no próximo episódio. E aqui nos comentários. Eu sou o Matheus e eu... Fui. Tchau. 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 Tchau.